Tugutu, 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 oi, tugutu, tugutu, atenção mulher Tugutu, 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 tugutu Ela quer dar uma cavalgada, se quer saber nessa fada Ela quer vir para mim, mas ela tá cheia de marra Eu deitado aqui na cama pedindo pra ela sentar Eu disse aí novinha, em pé tu vai cansar E tu senta com a trapo branca, porque em pé você cansa Vai, senta com a trapo branca, porque em pé você cansa Vai, senta com a trapo branca, porque em pé você cansa Vai, senta com a trapo branca, porque em pé você cansa Ela quer dar uma cavalgada, se quer saber nessa fada Ela quer vir para mim, mas ela tá cheia de marra Eu deitado aqui na cama pedindo pra ela sentar Eu disse aí novinha, em pé tu vai cansar Vai, senta com a trapo branca, porque em pé você cansa Vai, senta com a trapo branca, porque em pé você cansa Senta com a trapo branca, porque em pé você cansa Senta com a trapo branca, porque em pé você cansa Vai, sai mais uma do Playboy, vai Camarante show Toma carreira do Mamonte Ramon de divulgações Jorginho de gravações Afinam de profissões Joga pra cima, oi Toma Legenda por Sônia Ruberti